8h11, eu um pouquinho atrasado peço desculpas ao meu convidado que pô, convidado de peso aqui pra questão de futsal um bloco relativamente novo no canal e poxa, o cara é um histórico fantástico, né Rocalho? seja bem-vindo obrigado Jorge, não tem problema com o atraso a gente tá aí pra se ajudar é tempo das suas férias, né tranquilo, cara tranquilo, isso é aproveita, a gente tem bastante tempo pra aproveitar a gente vai ter que começar a treinar cedo agora, né, improvisando a Copa do Mundo mas não sei se vou ser convocado mas tem que estar preparado pra isso bom você sempre pegando teus históricos, hoje em dia é muito fácil infelizmente com a internet pegar uma série de estatísticas enfim, de formação dos atletas você sempre teve um nível muito alto como profissional, né cara, você já tinha ideia da expectativa do que poderia ser, assim, da carreira? bom, cara não, não, realmente eu vou te falar que eu não eu sempre sempre me achava um bom e eu achava que eu não tinha épocas que eu achava que não era tão bom sabe eu pensava assim, cara será que é será que é isso ou não? e de repente até teve épocas que eu pensei em desistir pensei em parar né isso, mas isso antes de profissional, você diz? isso, isso, isso durante profissional ali você falou que eu sempre tive em alto nível eu também achei que eu sempre tive em alto nível times bons Malve Joinville Crona na época boa ainda eles estão em época boa mas na época boa de Malve mas eu sempre tava um passo pra frente dois pra trás, cara não que não que era ah, voltar pro Blumenau era dois pra trás mas eu tava num clube grande e voltava pra um clube médio voltava num clube grande e voltava pra um clube médio eu pensei pô, eu acho que nos clubes grandes eu não tô me dando bem eu vou largar essa vida tô cansado disso de ir e voltar e minha esposa não me deixou, cara não me deixou falou, não, tu não vai largar tu é bom e tu vai conseguir alguns primos também e não larguei no ano seguinte fui eleito o melhor goleiro da Liga revelação segundo melhor jogador da Liga Nacional do Brasil e ah, daí tudo deslanchou, né aí foi foi só pra frente e aí, bom o futsal assim como no canal eu falo muito de campo tem um mercado muito grande fora às vezes não nos mesmos mercados de campo, né tem alguns mercados de futsal que no campo o pessoal olha meio torto no futsal o pessoal fala caramba foi pra essa região foi pra outros países essa oportunidade surgiu de sair do Brasil justamente por causa das premiações dos destaques você teve ou já teve uma antes uma oportunidade de sair antes não, não foi pelos destaques mesmo foi pelo eu fiquei conhecido depois, né eu fiquei conhecido eu era conhecido no Brasil mas fora do Brasil não era e eu ganhei esses prêmios individuais e claro que tem tem que ter um tem um empresário sempre no meio assim como o futebol o futsal cresceu muito nessa situação ele me fez um me apresentou um projeto e eu aceitei que foi por um desses times que você falou que é no futsal é grande é gigante e pra muitos fala assim não, que isso que foi o cairate do Cazaquistão né bicampeão europeu é campeão do mundo de clubes então você né muitos não conhecem mas no futsal é um dos melhores times do mundo né sim a Champions é um pouco diferente no futsal tem os times tradicionais sim mas você vai pra esse lado da Europa quase já na borda da Europa é muito forte né muito forte é verdade os tradicionais são Barcelona Benfica Sporting e os Inter um pouco às vezes né que não é time de camisa mas é um time tradicional no futsal né aí vem o Cairate ah verdade é porque você ia associar com o futebol faz todo sentido aí vem os times da Rússia também que não são que não são do futebol são clubes de futsal né o Cairate é um clube de futsal então é assim o futsal é mais assim nesse estilo entendeu os clubes de camisa ainda não não aderiram à ideia a maioria não aderiu à ideia bom a gente já chega lá no teu próprio caso porque quando você vai pro Cazaquistão como é que foi isso eu falei com o bloco de futsal justamente surge num papo que eu tive com um jogador que tava no Azerbaijão também outro mercado que envolva bastante e aí o o Finel que tava lá falou vamos trocar ideia tudo eu falei pô eu via que os atletas brasileiros nessas regiões eles se falam nos esportes diferentes mas se comunicam mantêm contato tudo e eu falei caramba é verdade faz todo sentido né mas os clubes não são de futebol como é que é relação de torcida existe uma questão você consegue sair na rua normal é uma vida normal sim é normal não é igual ao futebol nem perto os clubes de futsal são de futsal tirando alguns na Espanha que são por mais que sejam locais são clubes que representam cidades talvez às vezes cidades muito pequenas que vivem daquilo né que nem no futsal aqui no Brasil você é de pato você é do futsal você é mais conhecido que o jogador de futebol isso mesmo isso mesmo é bem nesse sentido assim e aí tem os clubes tradicionais que é o Benfica Sporting e o Barcelona pra mim os mais tradicionais porque tem futebol você é conhecido porque aqui principalmente em Portugal os jogos são em tv aberta uma das maiores tvs do país que foi a RTP no caso e depois passou a ser o Canal 11 que é um canal dedicado agora criado e dedicado ao futebol né ao esporte então também é aberto então aqui em Portugal aqui não desculpa eu tô no Brasil mas lá em Portugal você é bem conhecido você é bem conhecido na rua não tanto quanto futebol mas muitos te reconhecem agora quando você tava lá no Cairate mesmo se não fosse vinculado com futebol acho que mesmo quem é de futebol tem uma vida tranquila lá né não um lugar que o pessoal tem de uma torcida fanática né ou tô falando besteira não não tem não tem os nossos jogos locais de campeonato em casa praticamente não tinha torcida mas porque era desequilibrado tipo o pessoal já imaginava que o teu time era favorito mesmo e a expectativa era mais não creio eu não sei se é isso não sei o porquê exatamente Jorge porque eu não sei se o Cairate não fazia questão de divulgar os jogos né porque não era uma coisa que pra ele era rentável acredito assim não sei mas na UEFA na Champions era 12 mil pessoas no ginásio então entendeu e é claro o Iguita o Iguita que é o outro o goleiro brasileiro né ele é um ele é um um dos atletas mais conhecidos do país né de futebol e ele é goleiro de futsal entendeu então lá ele representa a seleção do Cazaquistão ele representa um dos maiores clubes da Europa eleito cinco vezes melhor do mundo então ele foi criando aquela imagem dele lá no país e lá ele é bem conhecido a torcida conhece ele conhece alguns outros jogadores mas a questão das internacionalizações dele mesmo né tipo virou a cara no país né isso mas era um brasileiro que está há 10 anos 11 anos no país naturalizou e foi assim como bastante atleta né no futsal que tem gente na Itália mesmo uma série de país é muito normal né final sim é exato fica x anos na Europa e cinco anos ou sete anos dependendo do país e naturaliza esses nem precisam né esses nem precisam ali você é o convite né no caso é o convite aquelas coisas que os caras te convidam te oferecem muitos vão muitos né e assim é tem gente que todo mundo já é casos bem claros bem explícitos né jogadores super famosos super valorizados sendo naturalizados foi o caso do Tainan que está no esporting hoje é naturalizado o Cazaque só jogou uma temporada ou duas no Cairat entendeu é o futsal ele acho que é um pouco mais aberto a isso do que o futebol de campo ainda né acho que é é que a regra do futebol de campo acho que é um pouco mais pesada não sei porquê mas é um pouco mais pesada né isso eu acho que é porque é mais visível né isso não é uma eu acho não sei se é uma coisa correta não sei se é dentro 100% dentro das leis não sei te dizer mesmo porque a Rússia te aceita naturalizar mas com 5 anos de país a maioria dos jogadores né quase 100% dos jogadores tem que ter 5 anos de país então não sei os outros como é que eles trabalham nas leis deles né o Cazaquistão o Azerbaijão o Azerbaijão naturalizou 7 brasileiros num espaço curto de um ano do futsal agiliza a viabilização da concorrência fica mais fácil né é um país maravilhoso é um país muito bom nesse negócio de futsal né Azerbaijão Cazaquistão essa região aí da Europa Ásia na Eurásia né é uma região muito boa como é que você vê uma realidade muito forte da liga aqui no Brasil de times tradicionais o estado que você vê em Paraná o sul do Brasil é muito tradicional né quando você sai do país você vê uma perspectiva diferente do tamanho do mercado da tua enfim da própria forma que o pessoal te vê o mercado acaba te conhecendo como é que foram essas duas temporadas pra ti olha no Cairate eu fiquei esquecido né fiquei esquecido você tem limite de estrangeiros pra jogar pra ir pra entrar na suma né de jogo são 4 são 4 estrangeiros o nosso o Cairate tinha 10 no primeiro ano que eu tava lá tinha 10 estrangeiros né sendo 3 naturalizados ou seja eram 7 estrangeiros só podiam ir 4 estrangeiros por banco 3 ficavam fora como o Higuita é naturalizado kazak eles sempre iam com um goleiro praticamente com um goleiro kazak pro jogo e botar o que é melhor botar 4 jogadores de linha do que mais um goleiro pra ficar no banco né então eu era eu ia até fui alguns mas ia pouco pro jogo então eu fiquei esquecido no Cazaquistão pra mim não foi depois que eu fui pro Benfica assim aí eu vi o mercado se abrir hoje eu sou um goleiro mundialmente conhecido lá no Cairate eu não era entendeu você se sentiu meio escondido esquecido até pela falta de espaço em clube mesmo no caso ou pelas regras mas como é que você vai parar no Benfica então porque Benfica é esporte que domina não só esse esporte em Portugal dominam tudo tem sim junto com o Porto o Porto é muito forte também nas modalidades e no futebol também tá sempre brigando mas eu isso é é o que eu te digo às vezes aquele empresário que te oferece porque pra tu tá no Cairate tu também não é fraco entendeu tem que ser bom pra tá lá porque é um clube que joga que mira as competições europeias e eles querem ter dois goleiros de nível europeu de nível mundial pra conseguir ah se deu alguma coisa com um o outro tem que estar apto a jogar o que mostra que é um clube que tem estrutura suficiente pra saber que vai estar sempre competitivo lá no Final Four alguma coisa assim chegar e falar isso mesmo e o Cairate é assim e pá eu que te digo aquela ajuda de empresário que eu tenho que eu tenho meu ele chega e fala assim eu falo pra ele que eu não quero mais ficar aqui e a gente entra num acordo com o clube o futsal é muito mais fácil que o futebol né nessa situação hoje já não tá tanto mas antes era e e ele vai te oferecendo né e aí manda né o clube também te conhece já porque depois você tá no Cairate também você já começa a ser mais visto né mesmo não jogando tanto você começa a ser mais visto aí eles vão puxar vídeos seus lá de do Brasil de clubes que você passou pelo Brasil e vão dar um gosto da característica dele vamos dar uma chance e assim entendeu esses tantos anos de futsal o que que mais mudou do futsal porque o futebol a gente comenta muito no Brasil refletiu um pouco mudança de jogo até mudança tática de influência de fora mas o futsal tem algo assim também tem fora de quadra dentro de quadra dentro de quadra muda muita regra né o futsal quando tu muda uma regra geralmente é uma regra que faz bastante efeito por exemplo coisas básicas como distância de lateral ou descanteio antes eram 3 metros depois passou a ser 5 você tem mais espaço mais visão de jogo geralmente aqueles bloqueios chute bloqueado de lateral não existe mais então a bola passa mais vezes em direção ao gol sai mais gols entendeu uma regra mais antiga que mudou né que foi a regra de goleiro poder jogar com os pés né que é uma das minhas principais características influencia muito no jogo muito você joga como um jogador a mais o tempo inteiro se você quiser entendeu a graça do futsal é que parece jogo de basquete praticamente né no último lance assim muda tudo e bota o caralhinha lá e acontece né perfeito perfeita colocação se você se você tá ali faltando 30 segundos tá perdendo de 3 a 1 você vai buscar um empate ainda pode buscar um empate tranquilo entendeu é uma coisa ah faz um gol faltando 30 um gol faltando vai pra cima pressiona os caras entregam a bola vai um goleiro linha ali pode fazer o gol rapidinho futsal é muito bom eu gosto muito do futsal por causa disso é sempre até o fim Tim e pô aqui em São Paulo você tá em São Paulo também né você tá onde não tá na terra mesmo pô o cara vai pro Cazaquistão tá na Europa e vai falar que tá frio aqui mas é curioso né é que os lugares são mais preparados né pra frio e o frio daqui é úmido né o frio de Santa Catarina é úmido é gelado mesmo lá o frio é diferente é um frio mais seco a sensação térmica é sempre a mesma aqui você tá com aqui você tá com décimo sensação de 2 aí dói tudo é não eu tava ontem eu tava na rua aqui em São Paulo eu falei caramba parece que eu tava quando tava viajando lá fora minha mão tava endurecendo já que eu falei uma coisa que eu vejo muito de campo fazendo essa alusão também o pessoal fala ah claro em todo lugar você tem que se adequar com a cultura fato mas taticamente no campo brasileiro às vezes apanha muito pra se ajustar mas o futsal é um negócio muito brasileiro ainda né mudou muito o teu jeito de atuar de trabalhar daí fora não não assim no Brasil era mais finalizador muda um pouco lógico porque depende do estilo do treinador não é nem questão de estilo do futsal fora é do treinador a Espanha nem gosta de goleiro que joga com os pés do meu estilo o Portugal joga muito no esporte tem o Guita no Benfica tem eu tá me ouvindo né deu uma travada então a gente joga muito com um 5x4 avançado e eu tive que mudar a minha característica de chutar eu continuo jogando na frente mas eu jogo mais com passe do que com finalizações entendeu então a gente acaba mudando um pouquinho mas ainda ainda mas no geral não mudou muito e acho que você faz essa alteração por causa da dinâmica do jogo né fica menos previsível o pessoal não sabe se vai bloquear até o chute ou passa e gera mais chance isso mesmo eu melhorei muito aqui fora essa situação eu era um goleiro que chutava muito no Brasil e que hoje eu sou um que joga muito com uns tipo um goleiro linha mesmo 5x4 lá na frente e a regra mudou também né a regra essa é uma outra mudança de regra que antes você o goleiro quando tocava na bola a bola tinha que passar ao meio da quadra pra ele poder tocar de novo né hoje você não pode mais hoje o goleiro tocou uma vez na bola ele só pode tocar de novo a frente do meio campo então ele ele só tem que ficar mais lá na frente se ele quiser tocar entendeu de novo na bola então é é adequação do jogo né é porque acho que a tua posição então acabou sendo mais impactada né no final acaba sendo mais exigida de tudo né porque muitas vezes nem é só você né às vezes tem gente que até tem uma característica específica nessa rotação bota alguém com um perfil diferente né sim 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 a minha afetou um pouco mas também nada de coisa que a gente não consegue se adequar né agora é vamos lá futebol de campo historicamente sempre foi um negócio que brasileiro no passado vai vamos pegar um pouco mais o pessoal fala pô tinha muito injustiçado era difícil não ter espaço no futsal também todo mundo quer jogar numa seleção né acho que até a naturalização também muitas vezes até é uma consequência do atleta às vezes vê que não vai ter chance numa seleção brasileira que é realmente é difícil né o campo são 11 aqui são pouquíssimos caras e muito time bom muito cara bom tem sim você tem essa experiência de seleção experiência em time grande qual é que é a tua perspectiva hoje né você falava de Copa do Mundo tudo mas você tem um currículo super extenso quatro temporadas de Benfica o que te motivou hoje além da Copa que a Copa tá aqui né a Copa até pulou né que era o que aconteceu antes né sim hoje a minha principal motivação é jogar a Copa do Mundo cara é ser convocado pro Mundial porque é um sonho né é um sonho de criança chegar à seleção e jogar uma Copa do Mundo pô quem sabe ser campeão de uma Copa do Mundo pelo Brasil acho que todo mundo tem esse sonho cara no Brasil é difícil que nem você falou é muita gente boa é muita gente além dessa seleção que vai ser convocada dá pra montar mais três sim e é um negócio que existe uma longevidade né tipo não é que você tá com quantos anos agora 32 32 é então se você estiver muito bem capacitado vai muito longe ainda né tem aqui no Brasil mesmo você falou das fases tem goleiro aqui que deu uma caída voltou tá no ápice de novo numa idade avançada então você faz alguma coisa ser mais difícil ainda né como é que você tá de cabeça disso imaginando um pós-Copa o que que te motivaria não sei se já tem algo planejado se o mercado é Portugal mesmo não é você tá num lugar você tá num lugar muito desejado né acho que é sim eu tô num clube que todo mundo quer jogar né todo mundo quer jogar o Benfica é uma estrutura fantástica a estrutura que o que eles te fornecem lá que a gente recebe é é fantástica desde psicólogo nutricionista coisas que no futsal ainda não são comuns né fisioterapia já é comum é mais comum no Brasil ainda do que na Europa eu creio questão médica espetacular então todo mundo quer jogar no Benfica todo mundo quer aí pô eu já tenho vou pra eu faço 33 agora né então eu vou pra 33 eu tenho mais dois anos de contrato só vou pra 35 entendeu pô pro Benfica já é uma idade pô tem que começar a pensar num substituto pro pro Roncalho né porque 35 anos mas no futsal ainda como você falou joga até os 40 mas mesmo assim 35 já é uma idade avançada meus planos são ficar no Benfica tá como eu te falei tem o meu contrato ainda pra cumprir pretendo ficar lá num pós carreira quem sabe eu e minha esposa temos a ideia de ficar em Portugal porque é um país maravilhoso pra se viver como você falou também é onde muita gente queria estar não só pelo clube pelo país muito brasileiro é adaptação é adaptação mais fácil pro brasileiro pra tudo pra os outros trabalhar fazer projeto distância qualquer coisa né ô Jorge mas eu acho que adaptação pra mim pra eu que joguei no Cazaquistão eu já acho que eu me adaptaria em qualquer país sinceramente eu acho que isso não é um problema adaptação muitos tem mas eu acho que pra mim não mas Portugal é maravilhoso é um país meu Deus é tudo de bom é o Brasil de primeiro mundo sabe tudo funciona e pô eu tenho um filho pequeno eu tenho que eu tenho que pensar nele né tem um futuro aí próximo que agora ele tá na fase de quatro ele tem quatro anos tá na fase de começar a aprender as coisas e aí aí você tem que pensar nele todo papo que eu tenho no canal com quem já é casado tem filho esse tipo de coisa pesa muito você tá num país mais igualitário mais equilibrado mais seguro perfeito todo mundo fala porque é o que a gente sente é unânime hoje o Brasil é muito complicado né cara isso que você tá num estado muito bom eu sempre falo muito bem do teu estado aqui no canal que pra Brasil é um estado incrível né e já é perigoso e já é perigoso hoje aqui eu tava comentando um caso que aconteceu com um primo meu aqui na rua um assalto aqui a 200 metros o cara levou uma facada um como é que fala um pedestre do nada eu tô em Blumenau um estado maravilhoso que nem você falou numa cidade uma cidade maravilhosa num estado muito bom e já a segurança já não é a gente já tem medo a gente já consegue sentir medo em Portugal você não sente medo eu acho engraçado né minha irmã mora no Canadá eu falo que o noticiário se alguém tropeça na rua vira notícia né porque tem tão pouca coisa que acontece é que é capaz que essa facada não saia nem no jornal regional aí né cara não saia nem no NSC regional aí nem nada olha eu não lembro de ter quer dizer eu acho que saiu num site aí qualquer que me mandaram até que foi uma coisa mas entendeu não é é é tão comum que a galera nem fala mas em Portugal não tem tem com certeza tem é que esse tem Lisboa você tá de grande tem de tudo tem tem mas não é igual as proporções são muito diferentes lá tem muito batedor de carteira ainda tem aqueles batedores que roubam a tua carteira não é igual um assalto à luz do dia é bem diferente lá não tem olha quase impossível acontecer essa economia não se desenvolveu muito é verdade cara mas aqui é meu plano é hoje meu plano é esse tudo pode mudar mas meu plano de carreira é seguir no Benfica e morar em Portugal se caso não acontecer ainda morar em Portugal ainda é o é a primeira opção agora se eu não conseguir ficar no Benfica a gente vai pra outra mas quem sabe a gente volta pra depois no pós-carreira e bom falando de Benfica futebol no campo tem muita rivalidade entre torcida também no futsal chega a ter isso claro não mas de torcida tudo entre jogadores tem uma rixa assim porque nas duas últimas temporadas a gente vê o rival aí uma fase boa né não sei como que fica pra vocês como é que torcida reage como é que o elenco mesmo pra dele reage cara o futsal é o segundo esporte né eu acho que mundial é o que a galera gosta mais de assistir depois do futebol os jogos Benfica e esporte são incríveis quando tem torcida você é escoltado a gente é obrigado a ser escoltado até o pavilhão vamos dizer que a gente vai jogar no pavilhão do esporte a gente sai com uma van da polícia da PSP com a porta aberta com dois dois gajos com um fuzil na mão duas motos duas motos três motos na frente um carro duas motos atrás o nosso ônibus é escoltado até um quilômetro antes depois desse um quilômetro as ruas são todas fechadas igual é como se fosse um futebol ninguém passa então a gente entra ali a gente é xingado a gente é aí depois tem as duas torcidas organizadas eles lotam os espaços deles é canto até o fim é polícia até dentro da quadra é coisa Corinthians e Palmeiras no futebol é uma rivalidade enorme o atleta deve ser muito legal eu gosto eu gosto eu acho que o que faltou esses últimos um ano e meio foi a torcida a gente sofreu demais a gente sofreu demais é muito bom a gente joga para a torcida a gente joga para mostrar o nosso trabalho não é só para ir lá e vou fazer vou ganhar aqui não cara tem que ter é bom demais para eles e para nós agora as coisas estão reabrindo mais na Europa Estados Unidos do que aqui ainda aqui vai demorar um pouquinho mais até pelas condições isso aqui é um esporte fechado já chegou a abrir um pouco lá ou não? não para nós não foi sem torcidas finais agora dia 14 de junho algumas cidades tirando Lisboa todas as cidades reabriram com 30% de público Lisboa é capital os casos estão se desenvolvendo ainda hoje agora teve um aumento grande não creio que vão abrir tão cedo não para o esporte não creio os jogos dentro de Lisboa aí você vai fora de Lisboa você já pode ir 20 minutos de Lisboa já pode ir Lisboa já passa todo mundo já vira até um hub de aeroportos tudo muita gente passa por lá então acaba cruzando a chance da variante delta passar por lá é maior os vírus os turistas os turistas passam tudo por ali o Algarve que era uma região que não tinha casos teve que reabrir por causa do turismo é uma das piores também já hoje no país então só que vão ter que conviver com isso não adianta não adianta vai ter que conviver as mortes estão caindo isso é um fato positivo tem dias que dá uma tem dias que dá três tem dias que dá quatro hoje eu acho que foi um dia que deu quatro mortos ah não é é bom não ter nenhum mas pelo menos o número de casos aumenta e as mortes se estabilizaram sabe isso é um fato positivo Portugal tinha controlado muito bem o tempo todo sempre teve sempre teve Portugal fechou fechou tudo as pessoas respeitaram alguns lógico que não vão não gostaram a gente também não gostou de muita coisa mas acontece tem que respeitar e não tem o que fazer é um país que respeitou muito a pandemia temeu ela isso é bom porque ficaram com medo desse desse vírus porque não é uma brincadeira muita gente morreu por causa disso né cara mas eu acho que também tem que seguir tem que seguir não pode não pode dar passos atrás e isso está em número de mortes está 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 evoluindo ou seja está estabilizando e eu acho que vai seguir a Europa toda né a Eurocopa quem está acompanhando a Eurocopa tem lugar que já está crescendo o contágio porque os caras tem um país que o povo está loucaço é que não está nem a Inglaterra você viu aí na Alemanha Inglaterra estava quase lotado a Ucrânia jogou sempre com o estádio lotado os jogos da Hungria legal de ver Hungria normal Hungria quase e todos sem máscara e tudo mas todos vacinados né todos vacinados ninguém podia entrar não era permitido entrar sem vacina mas já estava aberto entendeu já estava aberto já estava voltando ao normal vamos lá o novo normal né gostam de dizer agora uma coisa que a gente acabou só falando até fora do ar um pouco a gente falou de perspectiva tudo que até a questão em Europa agora o risco o grande risco em Europa sempre é no verão que é um lugar sempre muito turístico né depois deve dar uma acalmada até não surgindo nada novo né você me falava muito a gente falava dos estados muito tradicionais quem nasce em Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul tem uma propensão muito forte está vinculada a futsal mas você me falava que jogou campo também né então você acha que pesou muito mais o fato de onde você estava ter optado por futsal do que eventualmente no campo digo se você tivesse crescido em outro lugar qualquer outro de repente sua trajetória tinha sido totalmente diferente pode ser pode ser como eu te falei ali eu joguei porque o goleiro de campo ele é bem diferente do goleiro de futsal né é é muito diferente eu era um goleiro baixo e naquela época altura na verdade o futebol altura sempre sempre para os goleiros sempre mandou muito né os goleiros tinham que ser altos tinha que ser e eu nunca fui alto nunca fui muito alto para o futsal eu sou alto tenho 1,80m então eu tenho uma altura boa agora para o futebol não tinha e chegou uma idade que eu tinha que escolher o futebol ao futsal e as perspectivas que eu tinha para o futebol em Santa Catarina eram poucas pouquíssimas né teria que dar muito certo levar muita sorte ou sei lá e e eu optei como os horários de treinos e jogos batiam muito entre campo e futsal eu tive que escolher um eu achei melhor eu achei que na época ia dar melhor no futsal entendeu acho que escolhi bem sim escolhi bem caramba acho que escolhi bem é porque é faz sentido não tinha considerado a altura eu falei com o goleiro brasileiro justamente que ele foi de base de times muito grandes aqui no Brasil e foi para Portugal porque ainda existiria talvez uma possibilidade um pouco maior do que aqui no Brasil de já ter cara muito grande e o pessoal já ter esse viés ah não cara tem que ter quase um 90 aí se não dá é verdade é assim mesmo e para mim eu acho que não talvez no futebol não não tivesse tanta sorte assim não só sorte mas porque tem que ter também mas não tivesse tanta não e a altura ajudava um pouco também na época tu pensa eu tenho 1,50 pô não vou ser goleiro de futebol esquece eu com 14 anos eu tinha que ter pelo menos 1,80 1,85 como muitos hoje com 14 anos já tenho 1,80 1,82 ou mais ainda né Jorge entendeu já estão formados e eu não tinha essa aí eu optei pelo caminho vamos lá vamos dizer assim vamos mais fácil é que é curioso é mais fácil mas tem menos clube até né tudo bem na região até tem coisas muito fortes mas o que eu vejo muito no canal é que esse caminho para fora né que você foi por alguns grandes caminhos para fora você até tinha perguntado se já tinha surgido um caminho antes não sei se é porque hoje acho que está muito mais fácil o cara sair do Brasil quer dizer tirando essa época de pandemia mas hoje que tem cara de futebol aí muito país pelo mundo tem brasileiros em Malta tem brasileiros no Kuwait tem brasileiros no Qatar na Ásia tem bastante né na Ásia tem muito na China no Japão é muito brasileiro cara Azerbaijão como a gente falou tem brasileiro no Iraque no Irã é cara tem que ter na Austrália nos Estados Unidos tem de tudo né tem de tudo quanto é lugar jogando futsal e não eu acho que ainda o Brasil é o melhor o maior formador de craques mesmo não tem jeito tanto é que o Barcelona são seis o Benfica são oito o Sporting eram sete e oito sempre foram são os melhores clubes do Inter sempre foi cinco seis então os melhores clubes do mundo sempre tiveram muitos brasileiros ainda tem é curioso você passa das praças muito fortes que investem muito como é que surge o atleta local mesmo digo aqui no Brasil você é numa região que os caras jogam futsal desde pequeno tem jogos regionais tem de tudo escolares Portugal por exemplo como é que surge um jogador de futsal tem algo similar também nessa estrutura é mais difícil é mais difícil surgir o país é pequeno o país é pequeno é mais difícil formar muitos jogadores eles eu acho eu não não sabia como era antes mas eu vejo que Portugal ainda aposta pouco na base deles sabe porque eles vêm buscar jogador no Brasil com 17 ainda convém né é porque é barato pra eles jogador com 17 18 que já são praticamente formados pegam os melhores é Portugal tem uma regra de formado localmente né essa virada né isso dos 18 aos 21 anos você é formado localmente então você vira português você não joga como estrangeiro aqui porque o futsal ainda tem limite de estrangeiro são 5 né na súmula de jogo então você joga como formado localmente então aí pros times daqui um jogador que jogou dos 18 aos 21 no país ele é considerado português pra sempre entendeu então pra eles é bom e pro mercado é que é muito bom né quem começa cedo tipo tem bastante espaço né tem muito empresário né muito empresário que hoje ficou mais fácil hoje ficou mais fácil entendeu qualquer time que é brasileiro entendeu qualquer lugar do mundo que é brasileiro então ficou mais fácil pros brasileiros que surgem vão surgindo e outra no Brasil surge um jogador ganha um salário mínimo você vem pra cá ganhando o salário mínimo só que em euro aí você o que que você vai né e o que você paga de imposto alto pra ti né pois é isso isso mesmo o que que você vai pensar vou sair vou aproveitar a minha vida e vou fazer a minha vida porque às vezes muitos não tem condições né cara tipo pô passa um fome ou tem que viajar praticamente pra treinar né e aí quando vê a coisa ficando mais fácil eles não eu vou seguir por esse caminho se não der certo eu volto se der certo pô tô tô feito é o que eu quero falar com muito desses caras pra ver como funciona esse caminho né que no futebol tem no futsal também tem né então assim eu quero aos poucos falar com todo mundo aí já seguia bastante pelo perfil até que eu falava que era de futsal antes então de pouquinho em pouquinho eu quero alimentar um pouco esse canal com abordagem um pouco diferente né acho que tem alguns canais muito bons de futsal que já acompanham muito mais firme o futsal mesmo então eu não vou concorrer direto quero trazer um pouquinho diferente e vamos ver acho que aos pouquinhos vai rolando bem legal bem legal isso mesmo para o pessoal expor para o pessoal conhecer mais o futsal isso é bem legal o que você está fazendo pegar jogadores que estão começando jogadores que já tem uma trajetória e explicar como foi é bem legal sim porque eu peguei o final que o final deu a volta ao mundo mas tem muito cara que deu voltas ao mundo meio diferentes então quero falar com o cara dos Estados Unidos porque é muito comum tanto no futebol como no futsal o cara conciliar está fazendo em campo ou na quadra e também uma atividade paralela e no fim já é um projeto futuro dele pós esporte também então é uma possibilidade muito boa perfeito perfeito o futsal consegue te dar opções de estudo se você quer ser principalmente no Brasil muitos atletas ganham bolsa de estudos para jogar nos clubes o Blumenau era um que dava bolsa de estudos então você fazia faculdade e ainda jogava sim eu morei no interior aqui quem mora no interior vê muito isso tem uma faculdade patrocinando junto morei em São José todo mundo fazia o NIP lá fazia até com jogadora sim exato tem o Nisantana aqui em São Paulo para alguns casos então tem bastante isso mesmo aconteceu muito no futsal e isso é bom o futsal dá essa oportunidade para você e aí tem que saber aproveitar também tem que saber aproveitar maravilha maravilha o futsal foi um caminho um pouco inverso do futebol já vemos os nomes de peso mas acho que também ajuda a trazer mais então fico muito feliz de dedicar um tempo das suas férias para bater um papo compartilhar essa experiência mais de vida até que de jogo legal ter isso isso é legal obrigado obrigado é isso é um prazer sério mesmo eu gosto de falar da minha vida minha esposa me fala assim por que tu faz essas lives com quem tu não conhece eu disse não mas não foi hoje não foi hoje que ela falou isso porque eu gosto de falar da minha carreira eu gosto de falar da minha vida e tem pessoas que gostam de ouvir entendeu por tudo que eu passei você acaba sendo uma referência como é que o cara que foi referência fez e você falou muito de Brasil nem sempre foi por mais que eu estivesse passando o Sport TV e o Dandão estivesse berrando meu nome e todas essas coisas nem sempre foi esse mar de rosas que olhando para trás agora pode parecer né claro e pessoas crianças principalmente as crianças gostam os adolescentes que estão começando né cara tipo pô o Roncalho passou por isso será que eu olha onde ele está hoje será que eu consigo chegar também nesse nível e incentiva algumas pessoas alguns atletas a buscar o sonho né cara também que é importante eu acho muito importante isso tem que buscar tem que ir atrás entendeu eu venho de uma família muito bem muito bem financeiramente muito bem estruturada só que meu sonho foi sempre jogar foi ser independente e e eu conquistei isso cara sabe conquistei fui atrás e conquistei eu estou há 15 anos fora de casa desde os 18 entendeu e 6 anos fora do Brasil sabe viver de esporte com tanta longevidade não é para todo mundo e bem você pode estar na luta não que você não esteja na luta mas sua luta é um sonho muito grande é verdade perfeito eu acho perfeito muito bom muito bom muito obrigado mais uma vez pela oportunidade agradeço que a esposa falou não eu falo com os caras conhecidos ainda mas um dia ficaria conhecido aí a gente fala pô falamos lá em 2021 é mas isso ela fala porque eu faço eu quero te explicar que eu não faço só com você é um jornalista um youtuber uma coisa e eu falo com caras que que são torcedores cara sabe eu falo com torcedores eles me mandam mensagem privada eu vamos fazer uma live aqui só para falar com os amigos aí gente que tem 300 seguidores cara eu faço live porque eu acho legal no Instagram eu falo eu gosto de conversar eu gosto de contar eu gosto de falar eu gosto de falar e eu gosto de contar a minha vida e eu acho muito bacana obrigado eu agradeço a oportunidade cara mais uma vez de poder estar aqui falando um pouco da minha trajetória da minha vida também é bom pra caramba é bom demais muito bom então escolhi bem escolhi mais uma vez bem que bom que bom que é curioso a gente pensa o cara não vai ser alcançável chegar assim tem pouco histórico aqui no meu canal The Futsal mas não mas acontece mesmo como quando esse canal focando em campo ele era muito desconhecido acho que só andou porque felizmente não estava muito bem na Europa abriram portas em tese seria inatingível então foi bom demais isso é bom demais isso é bom demais parabéns pelo trabalho obrigado também agradeço porque o que tu faz é mostrar para as pessoas que se uns conseguem outros também conseguem a gente também pode isso é bom demais isso é bom demais ajuda muita gente pode ter certeza sim e tem aos poucos as pessoas vão ver tem histórias absurdas incríveis coisas que acontecem assim e dá motivação para todo mundo é mesmo é que tu acha que tu está tu está às vezes tu está num clube que passando fome porque tem isso também né não futsal menos mas tem isso e de repente tu está num dos melhores clubes do mundo isso é porra é uma é uma trajetória que que muitos querem e eu consegui graças a Deus maravilha vou seguir na torcida para ti descanso um pouco mas vai ser uma uma época que nem o pessoal fala em Portugal aí que vai ter muita coisa agora que o mundo voltou no normal então é bom que vamos então tá bom Jorge show de bola maravilha um grande abraço para ti em Blumenau e pô até a próxima obrigado Jorge até uma próxima qualquer coisa é só chamar fechou valeu abraço abraço tudo de bom